E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo a nova atualização da Pokémon Serp pra vocês. E nessa atualização tivemos agora a adicionação de outras maneiras pra capturar lendário, não sei se ficou mais fácil ou difícil. Tivemos a adicionação de 4 novos Pokémons e novos itens exclusivos relacionados às 3 aves lendárias pra vocês. Mas além disso tem muita coisa. Pra você que não conhece essa adon, é um adon baseado, um dos exemplos, baseado em Pokémon sim. É bem conhecida e muito boa. Bem parecida com a Pixelmon, um mod de Pokémon pra PC, que é o Pixelmon. Realmente incrível. Vou mostrar tudo que tem e como funciona. E muito mais no vídeo agora pra você. Galera, uma coisa importante. Muito importante que vocês vejam o vídeo inteiro pra entender sobre esse novo jeito de você conseguir capturar lendário. Eu que sou eu, procurei, li, analisei e vi, consegui resolver esse problema depois de uns 30, 40 minutos pesquisando de como conseguir os lendários agora. Mas eu vou explicar pra vocês como é que conseguem os lendários no vídeo, tá galera? Primeira coisa aqui ó, você vai começar com essa A. Esse A aqui é normal, você vai clicar e tal, tal. É só pra você pegar o Pokémon inicial. Caso você esteja com as duas gerações, porque eu recomendo que use as duas gerações, primeira e segunda geração, né? Que essa daqui só é a atualização da primeira geração. Vocês vão poder escolher entre os quatro, entre seis Pokémons. Mas como eu só tô com a primeira, posso escolher entre os três, tá? Escolheu. Tem agora o novo sistema de batalha, tem as Pokébolas e tal. Tem aqui o sistema aqui que você utiliza pra evoluir. Tanto pra você evoluir, quanto pra você batalhar e tal. Mas bem legal, o sistema é esse daqui galera, que você vai usar. Você vai soltar o seu Pokémonzinho aqui e tal. Deixa eu ver aqui, vai Charmander, vai Charmander. É verdade, solta por aqui agora. Que falaram, ó galera, você vai aqui. Pokémon, Slot, acho que é Slot 1, né? O Charmander tá, Slot 1. Ai meu Deus, ó, tem o Pokédex agora, o Pokédex da primeira geração. Aí tem todos os Pokémons que tem, galera. Todos os Pokémons que tem na primeira geração. Acho que até Pokémon que não tem aqui na A, não tem aqui, deixa eu ver. Ou não. Acho que não, só os Pokémons que... Deixa eu ver aqui. Esse tem... Ó, o Abra, o Abra não tem nada. Eu conheço e não tem Abra, galera. Mas mesmo assim ele colocou. Tem aqui o Rick, ó. Item de montaria, legal. Deixa eu ver aqui, Slot 2. Ai meu Deus do céu, soltou o Pokémon que eu não queria sair. Se não, você tá no Slot 2, você... Eu quero Charmander. Isso daqui galera é spoiler dos Pokémons que temos aqui, mas tá. Mas já que já saiu, né? Vamos ver, vamos ver o Slot 6. Eu vou colocar aqui por ordem aqui. Vamos ver se facilita a minha vida se eu colocar. Essa parte de Slot eu, eu sinceramente ainda não entendi. Mas tá galera, esse aqui eu já vou explicar. Vou colocar todos esses Pokémons aqui na minha mão, só pra me explicar. Galera, a adicionação, tivemos a adicionação de dois Pokémons específicos e dois Pokémons elétricos, basicamente. Pra vocês poderem utilizarem e tal. Vamos começar aqui, deixa eu soltar aqui. Vamos aqui pra bússola, vamos ver o Pokémon Slot 1. Não tem nada, Pokémon Slot 2. Ué, não tá saindo os Pokémon. Pokémon Slot 3. Que eu vou chamar desse aí só porque tá no Slot 4? Slot 4? Slot... É verdade, eu acho que eu tô mexendo nos Slot errados, galera. Eu não lembro muito bem como é que ele foi que ele colocou, mas eu acho que aqui em cima. Esse 6 de cima é o Slot, galera. Se eu não me engano, esse 6 de cima é o Slot. E eu vou mostrar aqui pra vocês os Pokémons novos que vieram aqui, ó. E tal. Esses dois vão ficar excluídos, mas tudo bem. Desculpe, mas tá pessoal, tá? Vocês vão vir aqui, galera. Pokémon Slot 1, beleza. Veio esse daqui. Esse daqui é um Pokémon específico e tal. Eu vou pronunciar o nome dele, mas bem legal. Essa é a versão Shiny, né? A versão Shiny dele é um rosado e tal. Se você quiser o Pokémon de volta, é só agachar e clicar. Ele vai voltar pra você. Vamos aqui para o Slot 2. Aí temos aqui a versão que é o Hypno, que é a evolução dele. Essa é a versão normal e tal. Ele é um Pokémon específico, muito poderoso e tal. Ele é, vamos dizer, incomparável ao Abracadabra e tal. Ele é bem forte mesmo, galera. Tem até lenda desse picho pra você ver o nível. Que é, tem lenda desse Pokémon, galera. Mas bem legal, muito bonito o design, a cor é realmente incrível. Vamos ver aqui o próximo. Slot 3. Aí tem aqui a versão normal. Ele tem um narizinho parecendo de um... Tem um animal aquático que tem esse nariz caído assim, parecendo um nariz de elefante. Eu esqueci o nome do animal que é esse, mas tem um animal, eu acho que é uma orca, não? É um leão do mar? Ah, sei lá como que é o nome do animal, mas bem legal, galera. Ele é um... Eu acho legal porque nós não temos nenhum Pokémon específico. Esse é o nosso primeiro Pokémon específico da primeira geração, tá, galera? Aí tem aqui o Magneton, que é a evolução do Magnemite. Que é três e um só. Eles têm três evoluções, só que a terceira é de outra geração. Eu acho que é da terceira geração e tal. Essa é a versão shiny. A versão shiny dele eu não acho bonito porque é um amarelo meio desbotado e tal. Tem muito shiny que são amarelos desbotados. Mas apesar disso, a animaçãozinha dele tá incrível. Ele é um Pokémon bem bonito, apesar disso. Ah, ele tá no download 4, no download 5. Aí vem a versão dele normal. Clara 10 vezes mais linda a versão dele normal. Olha isso, galera. O design perfeito. E realmente a cor do imã vermelho e azul. E a cor dele tá muito linda, sério. Ele tá muito bonito, muito bem feito, galera. Tá, e vamos pro último aqui, que é o slot 6, que é basicamente aqui o Magneton. Esse Magneton basicamente é uma só. A evolução dele, ele vira três e um. Ele ganha dois irmãozinhos de brinde. Essa é a realidade da vida dele. Ele se gruda ainda com dois irmãozinhos. Eu não sei. É um Pokémon que eu acho que é interessante. Não é muito vantajoso esses Pokémonzinhos e tal. Mas são Pokémonzinhos interessantes pra ter. E eu achei bem legal essa atualização. Adicionando eles. E são um Pokémon elétrico. Na verdade, dois Pokémonzinhos elétricos e dois Pokémonzinhos específicos. Aí tem aqui a versão que eu vou mostrar aqui. O Ipnoshine pra vocês. O Ipnoshine aqui, ó. Bonitão. Rosadão. Bonito. E temos também aqui o Magneton. Magnemite. Shine. Aí ele fica meio cinza com amarelo. Esses foram os Pokémonzinhos que foram adicionados nessa atualização, galera. São o total quatro Pokémonzinhos. Não, na verdade são o total, é... Basicamente, oito Pokémonzinhos diferentes. Sendo dois deles normais. Na verdade, quatro deles normais. E quatro Shine. Então, são oito Pokémonzinhos. Apesar que são praticamente repetidos, né? Mas são oito Pokémonzinhos diferentes, tá, galera? Tá, outra coisa que foi adicionada foi basicamente essas caixas aqui. Ah, mas... Pô, PG, como é que eu consigo essas caixas de lendário? É bem simples. Vocês vão conseguir através de troca com o Village. Aquele Village verde, sabe? Vocês conhecem o Verdinho? Vamos ver se ele... Vocês spawnam o verde dele? Aqui, ó. Um verde. Eu preciso de um verde. Só um verde. Ele tem que ser verde, galera. Ele tem que ser genérico e verde. Todos vêm... Aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Tá vendo esse verde, galera? Aqui, ó. Ele vai vender. Primeira coisa. Ele vai vender, além de bagas, vem upcores, que isso é bem legal. Porque se você tiver dinheiro, você consegue comprar upcores pra você plantar. Você não precisa ficar procurando pelo mapa, que tá difícil demais achar. E também vende esse baú, que você vai conseguir através de 45 insignas. Beleza. Conseguiu. Achou o Village. Conseguiu suas insignas. Você capta esse baú. Automaticamente, assim que você catar esse baú, você só vai clicar nele. Deixa eu ver se... Ó, vamos clicar nele. E pronto. Ele vai gerar uma pena aleatória. Clicando de novo, você vai gerar outra pena. Pra mim, você só vê do Articuno. Você vai gerando aí e vai vendo pinas aleatórias. Cada pena, galera, é de um Pokémon lendário diferente, né? Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Peninha. Vamos pegar aqui as penas. Ó, primeiro. Essa daqui é do Moltres. Essa é dos Aptos. E essa é do Articuno. Bem simples isso. Tá. Outra coisa que vocês vão ter. Vocês vão ter que ter o PC, não. Eu vou falar o telefone aqui. O Rotom, o comunicador. Você vai ficar aqui. Aí vocês vão ter que ter ele. Porque vocês vão ter que conversar com o amiguinho do Ash aqui. Aí, ó. Clica. 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 E clica de novo. Clica de novo. Ai, meu Deus. Quero falar com ele. É meio... Eu tô achando meio ruim o sistema. Ó. Agacha e clica. É. Não tá dando muito bem esse sistema aqui, não. Eu não quero falar com o professor. Eu quero falar com o outro. Essa parte do sisteminha. É só agachando e clicando, se eu não me engano. Você vai conseguir tentar. Você vai tentar. Aí, ó. Esse daqui, ó. Você tem que falar com ele. Esse daqui. Depois você falar com ele, você vai clicar aqui, ó. Com a sua pena. E vai dar a sua pena pra ele. Ele vai dar esse ovo. Aí você vai conversando com ele com cada uma das penas. Claramente. Você vai ter que conversar. Ele usa na pena dos aptos. Na pena do Articuno. Na pena do Montres. Então, você vai... Assim, você vai conseguir esse item que se chama... Oferenda para o Montres. Oferenda para os aptos. Oferenda para o Articuno. Mas, muitos de vocês vão falar. Pô, beleza. Consegui. Só clicar em spawn. Não. Não é tão simples quanto parece. Galera. Além de vocês conseguirem. Tem que conseguir o baú. Depois conseguir a pena. Depois conseguir a oferenda. Agora, vocês vão ter que achar um portal. Sim. Tem um portal. Agora, que vocês... Eu vou dar um barra e sumam nele. Para vocês verem como esse portal é. Barra e sumam aqui. Serp. Opa. Põe aqui. Isso. É desse jeito aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui para spawnar mesmo. Porque é o seguinte, galera. Esse spawn aqui. Esse spawn aqui. O que eu digitei em português? Então, ele vai spawnar mesmo. Vai spawnar esse portal. Esse portal aqui, galera. E o portal. Ó, esse portalzinho. Ele é meio chatinho. Deixa eu ver. Não estou com nada na mão. Ó, ele foge da gente, tá, galera? Então, você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se eu estiver na sobrevivência. Ele foge de mim ainda. Será que ele foge? Eu acho que ele foge na sobrevivência. É, ele foge. Então, você tem que tomar cuidado. Galera, você tem que dar oferenda para esse portal. E ele foge mesmo, galera. Você vai ter que ficar correndo atrás dele, velho. Isso, toma oferenda. Isso, toma oferenda. Será que eu tenho que bater com ele na oferenda? Ai, meu Deus. Não, portal. Fica parado aqui. Então, você vai ter que achar esse portal aqui, galera. E através desse portal, vocês vão conseguir o lendário que você tanto queria. Sai daqui. Sai daqui, passarinho. Passarinho bom. Sério. Esse passarinho não gosta de mim, esse passarinho. Só pode, galera. Esse passarinho só bate em mim. Mas vocês vão ter que procurar, pô. E atrás desse portal aqui vai até conseguir... Meu Deus, eu mudei para o criativo. Pô, um joguinho que não gosta de mim. Só pode. Esse jogo não gosta de mim. Eu mudo para o criativo e ele volta para a sobrevivência. Tá, deixa eu ver. Será que eu tenho que jogar? Jogar? Não, eu acho que eu tenho que clicar de alguma maneira com esse portal. É, esse detalhe eu não sei, galera. Mas vocês vão achar esse portal através de algum... Ele vai spawnar no mapa. Basicamente, ele vai spawnar no mapa. Ó, e ele sumiu. É, eu acho que ele tem um tempo e ele sobe. Basicamente. Mas através dele, você vai conseguir, assim, spawnar o lendário. Sim, galera. Ele é bem raro esse portal, tá? Não vou dizer que ele é tão fácil quanto parece. Porque eu ensino... Demorei para descobrir o portal. Mas em si é bem interessante, galera. É muito bom mesmo. Claro que além disso, tem muito mais coisa. Pra quem não conhece, Adam vai ter aqui, ó. As bagas que vão ser plantadas. Tem vários tipos de pokébolas diferentes aqui. Ultraball, Masterball, pokébola noturna. Temos Mega Evolução. Vários megas pra vocês. Mega Charizard XY, Mega Blastoise, Mega Penasauro, Mega Pidgeot, Mega Beedrill, Mega Gengar, Mega Gardos. Tem também o sistema de cura aqui, ó. Poção, Max Poção. Tem fósseis pra você regenerar. Basicamente pra ter pokémons fósseis também. Tem aqui o Rotom que você utiliza pra comprar alguns itens. Tem o Pokéstop que spawna no mapa. Aí tem também aqui a Bike pra você utilizar em transporte. Pra você fazer... Também tem o item de Mega Evolução. Item de troca pra você trocar alguns pokémons. Os inimigos que vocês vão achar no meio do mapa. Pra vocês enfrentarem e tal. E além disso, no mapa todo, spawna vários Pokéstops. Que tanto servem pra você usar como um lugar pra curar os pokémons. Também como uma casa. Assim, tem tudo que você precisa. Quase tudo que você precisa pra ser uma casa também. Então você pode utilizar tanto como um lugar. Só pra você... Ah, tô passando aqui. E vou entrar aqui no Pokéstop. E pra mim, basicamente... Ah, vou entrar aqui só pra mim curar meus pokémons. Porque aqui tem tudo que você precisa, né? Tem aqui ela. Tem aqui, ó... Tem aqui também o carinha que faz algumas trocas com os tickets. Tem aqui pra você curar seu pokémons. Mas também você vem aqui no segundo andar. No segundo andar também vai ter um espaço grande aqui pra você colocar itens. Que isso é bem legal. E também aqui tem também camas, galera. Camas diferentes aqui, ó. Pra você chegar, deitar e dormir e tal. Galera, é um lado completo de pokémons. Você pode jogar, se divertir muito mais. Mas deixa aí nos comentários, galera. Qualquer coisa. Se você conseguiu pegar esse portal. Porque, sinceramente, esse portal correu de mim mais do que tudo, galera. Eu não consegui pegar esse portal. Eu fiquei chateado com esse portal. Porque o portal se teletransporta. Essa parte aqui eu não entendi muito bem. Mas, basicamente, pelo que eu vi. Você vai ter que ir caixando esse portal. Conseguindo a oferenda. E através disso, você vai conseguir o seu lendário. Então aumentou a dificuldade até certo ponto, na minha opinião. Sincera, tá, galera? Mas, basicamente, essa é a nova atualização de pokémons. Eu espero realmente ter gostado. Não esqueça de deixar o like. Escrever no cadastro. E deixa aí nos comentários pra você. Essa nova mudança. Essa nova mudança que tivemos. Pra finalizar de capturar a lendária. Facilitou ou dificultou mais ainda. Deixa aí sua opinião. Qualquer opinião de vocês. Ficou melhor ou pior do que estava anteriormente. Falou, galera. E até a próxima. Tchau. Tchau.